Salve cachorro! Esse é o Matheus e esse é o BelgasTV E dessa vez eu vou mostrar um aplicativo de Clash Royale Eu tava lá navegando na Google Play Tava vendo as paradas relacionadas a Clash Royale E achei um negócio que é Woodweather Clash Royale Tava surfando na web né Renan É, tava lá e achei o aplicativo Que é de paraquedas no aplicativo E o que significa esse aplicativo? É tipo aquele... Aquela tag que a gente fez né Matheus? Qual o que você prefere? É, tipo o que você prefere Só que mostra o que as pessoas escolheram né Renan E só tem cartas Tipo, eles te dão duas opções de cartas Eu tô aqui no aplicativo ó Se você colocar aí Woodweather Clash Royale Já acha Eu não achei um aplicativo muito bom Mas a gente vai testar aqui Pra ver se funciona mesmo as paradas né É, funcionar funciona né Vai dar errado por acaso É, pra conseguir escolher aqui as paradas Vamos começar já A gente tem que saber o que as pessoas preferem mais Não é tipo o que eu prefiro Pra conseguir ganhar O que o mundo prefere É, então bora lá O que você acha? Ó, a primeira opção Tamo aqui no game Tem o... É lembrando que a gente vai fazer um deck né Renan Verdade, verdade Calma aí, calma aí galera A gente vai fazer o seguinte Eu vou pegar oito opções aqui E o que o mundo prefere mais Eu vou pegar todas as oito e montar um deck O Matos vai fazer igual Vai pegar as oito e montar um deck E a gente vai tirar um x1 e ver qual é o melhor né É, isso mesmo Vamos lá Eu acho que as pessoas preferem mais o esqueletinho de 1 Eu tenho certeza que não praticamente Quer ver ó Não? Aí ó, prefere o Goblin Mas usam muito mais o esqueletinho de 1 Que mentira Você acha que as pessoas iam preferir o esqueletinho de 1? Isso, vão preferir o Goblin Ah, é só a gente burra que responde Já lançou o Goblin aí Já pode lançar o Goblin Tá, já tá nesse deck aqui o Goblin Tá, então vamos lá Próxima qual... O que as pessoas preferem Valkyrie ou Torre Inferno? Valkyrie ou Torre Inferno? Eu acho que... A Torre Inferno Tá bom, eu acho que é Valkyrie Porque as pessoas não gostam Mas a Torre Inferno é muito melhor que a Valkyrie As pessoas não gostam muito de construção É Torre Inferno, Catinho Acertei, Torre Inferno Cadê Torre Inferno? Já pode lançar o seu deck aí Vai ficar uma bosta o teu deck Mas não vai ter que usar né Próxima então, Matheus Vai lá, responde aí Qual é as pessoas preferem mais? Gangue, ó Gangue Você acha que é a Gangue? Vou pôr aqui no deck Tá favorável a Gangue Tá, mais um agora Vamos lá Três Mosqueteiras Ah, seria meio óbvio Três Mosqueteiras Vou até pôr no deck aqui Porque não tem como né Aí ó, vamos ver Aí ó, três Mosqueteiras Ganhou de lavada Caraca Ganhou muita lavada É, muito não Podia ser pior É, e agora? Acho que a cabana Torre Bomba é muito ruim É, também acho Vamos ver Ah, publicidade Beleza Não, coloco Coloco A galera prefere a Torre Bomba, velho Não prefere o bagulho aí A cabana Pode colocar a Torre Bomba aí Vamos embora a Torre Bomba mesmo Próxima opção aqui Princesa É, lendária Lendária Não, vamos colocar antes né Tem que ver Vai que a galera prefere o príncipe Eu acho que a princesa Porque é lendária É uma escombiçada É, eu também acho Vamos ver Eita Ih, parceiro É o que? Príncipe? Calma aí 9, 9 Depois tem o É, princesa Princesa Ufa, já tava me assustando aqui Vamos pôr aqui Princesa E agora a próxima Das duas opções Exército Esqueleto ou Clone É, Exército Esqueleto Acho que a maioria prefere Vamos ver Vamos ver É, vai A maioria prefere Caraca, não O Clone, hein Cachoro Como assim os caras tão loucos? Clone? É porque eu acho que o Exército Esqueleto É desbloqueado bem antes, tá ligado? Aí a galera quer o Clone mais Porque isso aqui Todo mundo já tem antes Ah, então tá Vou pôr o Clone aqui Vai ter que pôr o Clone, meu Tem que colocar o que a galera prefere Não o que você prefere Tá, por isso que eu tô colocando o Clone, né Vamos ver Próxima opção Última carta do deck A Lápide, eu acho que é rara Vamos ver se a Lápide A galera é meio burra Aí, a Lápide Viu, agora eu tô sabendo Lápide, o deck tá montado já Agora é a minha vez de montar o meu deck Vai montando aí Depois eu vejo no meu, né Porque senão Nós não vamos lembrar de tudo Tá, vai, coloca aí Vamos lá, bandida Caraca, agora complicou Duas lendárias Eu acho que é Mago de Gelo Eu quero tentar acertar tudo Eu acho que é bandida Vamos ver Ih, é o que? É o que? É o que? É o que, Matheus? É bandida Acertei, ó Acertei a primeira já Tá, vamos pôr a bandida aqui no teu deck Cadê a bandida? A bandida, vai Bandidona Vamos ver a próxima Vamos lá Servos ou Gigante Real Acho que é o Gigante Real, hein Vamos testar Aê, anúncio de novo, hein Anúncio de novo Vamos ver aí, ó Saiu o anúncio e Gigante Real Acertei, acertei a segunda também Tá, Gigante Real aqui Então o deck tá bem bacana, hein Bandida, Gigante Real Tá top Caraca Espero que seja o Tronco Vai, agora tem que ser o Tronco Porque se eu pegar o Gigante Real E o Golem no mesmo deck Não vai dar bom Acho que a galera não gosta de Tronco Acho que é Golem Eu acho que é o Tronco Acho que é Golem É o Tronco, é o Tronco É o Golem, é o Golem Não, não podia ser o Golem Aê, o Golem já tá aqui, hein Ah, meu Gigante Real e Golem No meu deck ao mesmo tempo Mago Elétrico Mago Elétrico Porque é Lendária Geralmente as Lendárias São mais cobiçadas Vamos ver se é verdade Se procede, procede Mago Elétrico Nem tem como Lendária sempre vai ficar na frente Lava Round e o Morceguinho E agora? Acho que é o Lava, né Lava, né Lendária, nossa Seu deck vai ficar top, né Caraca, hein Vai ficar muito bom meu deck Lava, lava Vixe, né Deu ruim pra você, hein Aí, ó A galera não tá escondendo direito Aqui é Lenhador, provavelmente Porque o Foguetão Não é Lendário Vamos ver Os caras gostam de Lendária Qualquer Lendária que vier É menos o Tronco, né É, só do Tronco Que não teve essa Malemolência aí Até Sparky os caras Daí preferiam Ah, é, vai ter Cemitério Ainda no meu deck Eu acho que é o Cemitério Vamos ver É, eu coloco no Cemitério Aí vamos ver É, Cemitério Última carta do deck Agora é Coletor ou Goblins Acho que é o Coletor Que a galera prefere Vamos ver É, Coletor que é raro Mas muito Aí, Coletor Coletor Isso é louco Meu deck ficou top, hein Acho que não vai ter como ganhar Deixa eu ver o seu Como tinha ficado antes Deixa eu cortar o meu coletor Vai, coloca o meu coletor Aí no deck Já montei o meu deck Aqui na minha continha Já saí do aplicativo E o Matheus também já tá Com o deck dele montado Então a gente vai jogar Uma partida, vai Vou chamar aqui Pode chamar, pode chamar Aí, ó Já sei, tá na hora Ainda bem que eu tô com o celular Daí eu coloco a mão aqui E o Matheus não vê nada Pode comentar à vontade Ah, eu tô com o deck errado Ficou igual ao teu Ô, moleque burro, hein Agora dá três coroas Perdeu já o desafio Agora tá tudo certo O Matheus tá com o deck certo Pode chamar a batalha agora Novamente Aqui eu vou comer sua tela Porque seu deck é muito bom Pra ganhar no meu Meu Deus Ah, é verdade O meu deck é bem ruim Acho que o do Matheus vai ganhar ainda Vamos ver o que vai acontecer, né Nunca se sabe Nunca se sabe Foi Olha, gangue de gumes Ué, só tem o meu Giant Reel aqui Ah, eu não tenho feitiço Ô, come tela Não tô comendo tela Vou comer dor de tela, você Taca o Mago Elétrico aí, vai É, taquei mesmo, e aí? Taquei mesmo, e aí? Taquei mesmo, e aí? Tá bom Se você tacar, você tacou Táquei mesmo, e aí? Tá bom, você tacou o Mago Elétrico Meio, isso mesmo Taquei o Mago Elétrico Vai, vamo ver A minha mosqueteira papucar aí Não vai papucar nada Meu gigante é o que tá papucando tudo Tá, agora eu vou matar tudo Porque só tem nada pra defender Ah, eu não tenho nada pra defender Vai achando, vai achando, meu Mas não tem, meu Vai achando, não tem o mesmo Aqui, ó A bandide aqui, ó A band, a band A band Valeu, clore Vou ter que soltar o meu lenho As caturro lenhas aqui, ó No meio das piranhonas Aqui, ó Caturro lenhas leva tudo Caturro lenhas leva tudo A gangue de goblin defende também Ah, problema dessa gangue aí, meu Ixi, agora eu tô com cemitério E três carta-tanque Dessa porcaria de adiantou Com três construção aqui, ó Tá mesmo? Tô Ah, tá mesmo, hein Pô, eu tô mostrando aqui Que sou bobo mesmo, né Vamo lá, então Vamo lá Tá, a caturro lenhas foi muito agressiva As piranhas As piranhas não curtiu Caturro lenhas Não posso soltar nada Aqui, tem que soltar o golpe Ih, parceiro Você deu mal Não me deu mal nada Você deu mal Não tem bola de fogo Vou tacar aqui Minha mosqueteira Pode chocar Pode chocar Não tem bola de fogo Meu cemitério aqui, ó Meu semestério Meu semestério O cara inventa aquela moda Meu semestérios Caraca, eu vou perder Aí, trouxa Vai, ô Vai achando Você só tem a construção No meu deck também, né Vai achando Que ladrão Agora eu vou jogar Pro caturro golem, meu Pro caturro golem É, o cara tem golem Lava round Tem tudo pra matar Minha torre Vou estourar sua cara, meu Aqui é pra estourar a cara, ô Tá, pode vir com esse golem Que não vai dar problema pra mim, não Ai, não vai dar problema, né Não, não vai Vai vir de golem E caturro lenhas atrás, ó É o como dos cachorros Mas ele não golem é cachorro mais Ele já foi cachorro mais E essa torre inferno ali Ah, que merda Ah, feio Ah, feio, velho Era pro meu mal elétrico Cancelar essa torre inferno Não cancelou Vai, caturro lenha Lava essa princesa aí também Não, ela não Caraca Não leva nada Agora eu vou vir com Cone Ah, tenta fazer Cone Caraca, aí O cara tá caindo junto ainda Só porque eu não tenho nada Pra segurar isso aí Como? Ah, eu nem clonei a princesa Eu sou muito ruim Nossa, que vacilão você, meu Vou ter que soltar o cemitério aqui Pra destrair tudo, velho Nossa, vai defender com o cemitério? Ô, lógico Aqui nós é inovador Você é louco, meu Aqui nós é inovador no bagulho Inovador ou é falta de opção mesmo É falta de opção também, né Aí, ó Se a galera escolhe essas cartas Que a gente prefere, né, Renan? A história é bem melhor pra gente O deck tá top, meu Ia ter tronco no deck Não ia ter Terei que descartar tanque Eu ia ter Boa? Ah, que merda É Tá achando que eu curtei Achei que você ia deixar, ó Tá achando que eu ia trabalhar Mas olha a torre do rei Nossa, eu já tenho soltar o cemitério na torre do rei logo Que vacilo, meu Que vacilo Que vacilo Que vacilo Não Ah, mas agora Acho que você vai levar agora Com o seu push de porcaria De porcaria Respeita o push Se eu push porcaria Se eu push porcalhão Respeita o push Se eu push porcalhão Vamos tacar aqui E vamos tentar cronar aqui Caraca, ó Não tem bola de fogo pra levar tudo Nossa, que vacilo, hein Que vacilo Vamos lá Eu vou tentar levar sua torre Antes de ir Qualquer coisa Então eu vou puxar aqui Tá bom, tá bom Beleza, Matheus Beleza Beleza Beleza, Matheus Eita Vamos tentar segurar Essas mosqueteiras aqui Tá, tá, tá Não Pirem aqui Não Segura, mosqueteiras Não deixa esses esqueletos Batem na minha torre Nossa, nossa Não, não, não Já era, cachorro Eu ganhei Nossa, eu tava buscando Eu pensei que ia levar Que a torre ia levar As mosqueteiras E eu soltei o meu Cachorro Linhas atrasado, velho Que porcaria Então foi esse aí o vídeo Se vocês querem ver O que o mundo prefere das cartas É só você baixar esse aplicativo aí Não é patrocinado, não é nada Então a gente não vai falar qual é também, né É, você que busque aí Não vai ter descrição Não vai ter nada, não Se você curtiu o vídeo Já deixa o like Se você é novo no canal Se inscreve aí embaixo E ativa o sininho também Pra não perder nenhuma novidade E é nóis Valeu, falou